Música Muito bom, recomendo Fala seus gatiores, mano, Pichu Fara de novo Cara, depois de muito tempo, vamos voltar aí Com mais um episódio da nossa série Dos melhores memes de Brawl Stars Meu parceiro finalmente voltou, rapaziada Então já deixa o like, já se inscreve no canal Em comemoração, mano, e se você não conhece essa série Entra aí no canal e procura aqui, mano Os vídeos dessa série são muito bons Não trabalha, então deixa o like aí, velho Bora lá, bora começar, faz tempo que não vem, então não vai rolar não Vamos lá, rapaziada, primeiro meme Eu olhando pras quantidades de gemas que eu tenho, cara Mano, esse é o momento que você se sente Mais free to play possível No Brawl Stars, rapaziada Que é quando você começa a contar Quantas geminhas você vai ganhar no passe Pra ver se vai dar pra você comprar o que você quer, velho Aquele momento que depois que você termina, você Eu sou um merda mesmo Fatos O Edgar precisa ser nerfado O Edgar é o Brawler mais chato do combate, mano Sinceramente, na minha opinião O Edgar é o Brawler mais chato do combate, velho Mano, ele nem ganha O Edgar não ganha O Edgar não ganha Só que ele é chato, cara Você tá andando de boa Esse cabrito pulando sua cabeça e te mata Mas ele sempre perde depois Mas ele te atrapalha É um cavalo esse Edgar Eu escondido numa moita Puxão perdido do Eugênio Porque eu sou tão azarado O que acontece comigo é tiro perdido do coach, mano Uma balinha do coach do Rico que vai em você, cara Nossa, mas isso acontece comigo muito, mano Meu Deus do céu, ô raiva, velho Inimigo de Piper Erra todos os tiros em mim Eu que tava parado esse tempo todo O pior é que dá muita raiva, né, velho É tipo acertar bot, cara É muito difícil acertar bot Porque, tipo, ele não anda... Sei lá, velho Bot é muito doido Ele não anda certo Você... Não dá pra você dar predício Porque o bicho fica parado Aí quando você vai acertar onde ele tá Ele anda pro lado É, mano Tem uns caras que embaçaram acertar tiro Eis que o Brawl Stars faz parceria com o Pokémon Caramba, mano Que louco, velho Esqueci o nome desse... Desse Pokémon, velho Mas eu sei que é... É a evolução do Squirtle, mano Nossa, cara Pior, ficou da hora, mano Ficou muito louco mesmo, mano Nossa, mas seria insano Se tivesse a parceria do Brawl com o Pokémon Seria, né, velho Meu Deus do céu Bruce Pitbull fera Tô de olho em você, hein, Bruce Tô de olho em você, velho Eu roubo um cubo O cara quer rouber o cubo Meu Deus, que... Seu cachorro morde? Não, mas ele fala coisas tristes O modo nocaute não vai permanecer no jogo Eita, mano Aí polêmica, hein, rapaziada O que vocês acham, mano? Cara, eu sinceramente tô gostando do modo Eu acho muito legal E eu acho que tem tudo pra permanecer sim, mano Não sei, né Mas o Supercell ripa os modos que não é muito bem Muito jogado pela comunidade Eu não sei Comentei o que você achou do nocaute, cara Olhe para o Petit Gatô Hoje vai ser o último dia da temporada Star Force, cara É aquele dia O último dia da temporada É aquele dia que você fala Mano, você entra na sua conta Aí você olha pras suas missões E fala Ferrou Odiaram o Edgar Ou odiaram o Stu? Dúvida cruel, hein, mano Mas eu ainda odeio mais o Edgar Porque o Stu, pelo menos você vê ele vindo O Edgar não Tá na moita do nada Puf, na sua cabeça Momentos antes da tristeza profunda acontecer Ai, Gabriel F pra você, cara Eu sinto sua dor, Gabriel Barley ali no... Perdeu no seu time Aí na outra partida O Barley tá no outro time O problema é quando isso acontece E aí no outro time ele ganha Porque aí você fica Mano, será que a culpa era minha? Ah, você fugindo ali Com as geminhas no pique gema E um gênio vindo pra te caçar, mano Esse é o momento mais desesperador do Brawl Que é aquele momento, mano Que o time só... O time inimigo só tem uma chance pra virar o jogo E você só precisa fazer uma coisa pra ganhar Que é desviar do puxão dele, mano Nossa, esse... Esse, mano Esse momento é bom demais, aí Aí também quando você é puxado Você já vai... Hello, darkness, my old friend Não sei porque eu usei esse controle, mas... Enfim Essa vai ser a melhor missão A missão Vença 100 partidas com o Stu Eu queria, mano Que tivesse umas missões, tipo... Muita Tipo, de muita mesmo, cara Tipo as que tá vindo agora, né Do Brawler novo Veio do modo knockout Mas, tipo, umas mais absurdas ainda, mano Tipo, vai... É... Derrotar 200 inimigos com algum Brawler Tipo, aquela missão que você faz a temporada inteira, velho Quando você quiser, você joga com ele e faz um pouquinho Ia ser legal, velho Eu acho Eu acho que ia ser legal A não ser que viesse derrotar 200 inimigos com um pouco Aí não ia ser legal, não Parte do like passando pra mandar você deixar o like, meu parceiro Shelly no tutorial do Pique Gema Pior que naquele tutorial ali você fica parado no meio de Shelly E, mano, você só espera o tempo passar aquele... Não, na moral, naquele momento ali A Shelly é lendária Você sabe quem vai substituir o Ryan? Eu não sei Mas eu tô confuso Como a skin da Amber lança fogo por uma espada? Ela lança fogo por uma espada? Ah, agora eu fiquei curioso Não, vou ter que conferir, velho Alguns momentos depois A Amber tem skin? Ué, eu não tenho skin da Amber Será que eu fui trollado? Tô muito viciado em Brawl Stars Acho que vou assistir anime Eu vendo anime Olha o Spike boxeador Pior que é, hoje em dia Eu não posso mais ver um cacto, velho Eu fui na casa da amiga minha esses tempos atrás E tinha um cacto lá E eu fiquei olhando, tipo Mano, quase que eu falei pra ela Olha o Spike Ela ia olhar pra mim, tipo Isso tá louco Eu depois de ganhar a Amber Charizard Pior que eu queria muito Que tivesse um dragão no Brawl Stars Mas, tipo, muito Cara, nossa Seria, acho que meu sonho É ter um dragão no Brawl Stars, velho Podiam lançar, né, velho Um Baby Dragon Do Clash Royale Pernachelle Eu de rosa usando o Super Essa é uma das maiores batalhas do Brawl Stars, velho Só isso, só isso, velho Sandy Dorme pra se curar Byron Toma uma vacina pra se curar Sprout Grama Pior que se você parar pra pensar Nas coisas que não faz tanto sentido no Brawl, né, cara O Sprout come grama, velho Ele literalmente come grama, velho Eu com o cubo A realidade tende a ser decepcionante Eu com 17 cubos A realidade pode ser o que eu quiser, meu parceiro Você com 17 cubos, mano Se você for um, um, um Edgar Cara Você pode pegar uma pipoca E ficar só olhando pro resto Mano Se sobrar só você e mais um Ele te ver Ele ia entrar na safe Pessoas falando do TikTok Meu cérebro TikTok, nossa Cara, isso é o sintoma que você tá superficiado em Brawl Stars Eu mato sem querer o cara que eu fiz amizadezinha Tá dormindo Mano, pior que parece muito difícil Mas eu faço isso direto, velho Sabe aquele momento que... Você esquece Que o autofire vai Quem é seu amigo E toma autofrango As vezes eu fingo que foi sem querer O cara ficou com um pouquinho a vida ali, mano Você dá só um autofirezinho nele E manda um pin ali Como se fosse sem querer Eis que você perde 10 partidas seguidas com aleatórios É de grátis Quem pegou a referência, velho Eu depois de roubar os Power Cups Todo mundo combate Esse é o momento Nossa, mano É muito bom, velho Quando você rouba Mano, sabe quando você fica ali na moitinha assim, ó Aí quando, mano Sei lá Um L primo Destrói o cubo Você dá um dash E sai voado Nossa, mano É a melhor sensação do jogo Fala a verdade, mano Mas é isso, rapaziada O vídeo foi esse, mano Espero que vocês tenham gostado Fazia tempo que eu não trazia vídeo mesmo Então, mano Fortalece aí, rapaziada Dá aquele like maroto, mano E é nóis Até o próximo vídeo Amo vocês, galera Fui Apoie o pittizinho Bota o codiguinho Bota o pittizinho Bota o pittizinho Bota o pittizinho